Salve galera do canal Prisioneiro 84961, voltando aqui novamente, vocês me perdoem, a gente não tá vindo na direta com vocês aqui, é que a gente tá com vários problemas mano, problema particular que a gente tá em resolução e infelizmente isso faz muitas vezes mudar um pouco o humor da gente, mas sempre trabalhando. E hoje o que eu venho trazer pra vocês aqui? Eu quero trazer o porquê o Espaço Memória Carandiru realmente fechou e como que foi feito esse processo, é um dos papos que eu quero trazer pra vocês. E eu também gostaria de falar também em primeiro lugar galera, é que assim, nós dia 29 do 10, dia 29 do 10 agora, realizaremos a festa das crianças, aquela festa que todos os anos eu realizo. E eu gostaria de pedir aqui, pra aquela galera que me segue, se houver possibilidade de contribuir para que nós consigamos atender aquelas crianças lá. Aquelas crianças que nós atendemos lá, é 600 crianças mano, até ser uma leve, muita gente, convido a todos para comparecer e colar nessa quebrada, é aqui na Zona Leste, na Rua Pirapitinga, número 10, Jardim São Gabriel, ó, Rua Pirapitinga, número 10, Jardim São Gabriel. Quem for da quebrada, cola lá mano, quem for da Leste, quem não for e quiser conhecer pra ver se o trabalho se realiza realmente, cola também, tô lá, você vai ver que o trabalho nosso, ele funciona de verdade, né? Vou deixar o número do Pix aqui pra galera aqui, ó, né? Quem quiser chegar, que dê essa chegada conosco, só vou ter, só agradecer. Tá aí, ó, o número do Pix, morou galera? Pode ser 1 real, 5 real, 100 real, 1 milhão, quanto em dólar? Não, mas é assim galera, se não tiver também, eu agradeço da mesma maneira, porque sei que muitos, né, que me seguem aqui também, tá todo mundo descabelado, né? Mas a gente tenta fazer uma festa ali, para crianças que estão mais descabeladas ainda do que nós. Então eu só tenho a agradecer, quem puder dar essa contribuição, e quem não puder também, agradeço da mesma maneira. E se contribuir com o real, 2 real que seja, não precisa nem justificar, amigão, você chegou, a gente fica totalmente agradecido, né? E ela vai direto pro Instituto Resgata Cidadão, né? Esse evento lá, ele é feito pela ONG Humante, FU Família, Instituto Resgata Cidadão. Tamo junto, né? Tem várias atividades pra criança, música, balé, piscina com água, piscina de bolinha, alguns brinquedos. Então todo ano a gente faz o possível pra que essa festa seja realizada. E agora vamos lá no papo, né, que todo mundo quer saber. O Prisioneiro 84901 vem trazer pra vocês também, que é o seguinte, nós ainda estamos fazendo as nossas atividades lá no território. Lá no território, o Parque da Juventude é livre, certo? E essa semana passada, uma escola da UNIP, um curso de Direito, eles me contrataram pra mim ir lá, fazer essa mediação no espaço e trazer a contextualização, né, de como era a casa de detenção e o que aconteceu, qual foi os fatos que ocorreram. Fui contratado, fui lá e fiz e foi da hora. E o que acontece? Nós estamos com um projeto que vai ser assim, né? Provavelmente o mês que vem já estará em andamento e nós vamos fazer a mediação lá no espaço, utilizando os equipamentos que existem lá. Tem o Museu Penitenciário que das nove às quatro horas da tarde fica aberto, mas pode pegar a turma, levar lá e trazer e fazer a mediação, porque é um espaço aberto, espaço público. Existe também a biblioteca, né? A biblioteca também dá pra nós fazer reuniões lá, dá pra nós utilizar aquele espaço e até mesmo o circo, já foi disponibilizado aquele espaço ali também pra fazermos reuniões, fazer rodas de conversa e bater um papo. Então, a falta do espaço, memória, cara de luz está fechado, não significa o apagamento da história que muitos pretendem. Não significa isso, né? É isso aí que nós estamos correndo atrás. Então, quando nós falamos que o espaço, memória, cara de luz, foi fechado, né? E quem segue lá no Instagram vê que a notícia do até logo, tchau, foi tirado e depois voltou, porque houve uma pressão, né? Falaram assim que, primeiro, falaram pra mim, pro corpo educativo, eu, a Nádia e a Ellen, falaram pra nós o seguinte, cancela tudo, cancela todos os agendamentos, de toda escola que tinha bastante agendamento lá, muitos agendamentos, faculdades, escola, cancela todos, né? Dá um tchau e fala que é o seguinte, as atividades foram encerradas. Aí nós fizemos isso. Aí veio uma pressão pra cima dessa pessoa que era coordenadora do curso e ela nem faz parte mais da escola técnica, né? Do espaço memória. Veio essa pressão nela e ela veio pressionar nós falando que nós temos que tirar aquilo porque agora ia voltar como era antigamente, agendamento. Então, peraí, mandaram nós cancelar e agora vamos fazer agendamento? Nós não entendemos nada. Então, nós se negamos a tirar essa notícia. Mas um outro rapaz que tinha acesso à rede social do Instagram, ele foi lá e tirou, né? Pressionado, ele foi lá e tirou. Só que nós recuperamos o controle, né? Porque é nós, não é institucionalizado. Nós colocamos a realidade de novo lá no Instagram. Agora não é espaço memória Carandiru, Instagram. O Instagram é memória Carandiru. Simples assim, porque não é mais institucionalizado. Então, o que que acontece? Vamos entender como que funciona. O espaço memória Carandiru, ele fica dentro de uma escola técnica. Brasileiro de uma ETEC, que é a ETEC parte da juventude. Essa ETEC, ela não responde nem à Secretaria de Educação e nem à Secretaria de Cultura. Ela responde à Secretaria de Ciências e Tecnologia e Inovação. É a escola técnica, né? Então, e essa secretaria é do governo do Estado. Nós, porque nós estávamos trabalhando lá através de um PROAC, né? O PROAC é o seguinte, ele tem começo, meio e fim. E acabou o PROAC. Só que acabou o PROAC, mas por falta da má gerência, de uma má gerência da pessoa, da empresa, nós estamos três meses, nós estávamos trabalhando lá três meses sem receber. E não recebemos ainda, mas vamos receber, né? Porque a vez dela provisionar o pagamento das pessoas, não. Ela pagou tudo o que tinha que pagar e deixou nós, né? Com o corpo técnico, sem receber. Aí mandou o relatório para o PROAC e agora está esperando o PROAC mandar esse dinheiro para ela repassar esse dinheiro para nós, né? Só que tá tudo normal até aí, nós estávamos trabalhando até sem dinheiro porque as informações, elas têm que chegar em vocês, galera. A gente entendeu isso, a gente entendemos que nós não podia parar o projeto ali e falar assim, não, então nós volta só quando vira o dinheiro. Coisa que nós devíamos ter feito, mas não fizemos. Então, o PROAC, ele continuou em andamento. Mesmo sem receber. Quando acabou o prazo, nós fizemos a proposta para a diretoria e para essa pessoa, né? Que era a coordenadora do projeto, que é a dona da empresa que ganhou o projeto, de nós trabalharmos voluntário, né? Nós fazemos um voluntariado, eu, a Ellen e a Nádia. Até nós conseguimos verbas para custear os nossos gastos. Nos foi negado, galera. Não quiseram nem que nós trabalhasse de graça. Aí eu pergunto para vocês, muitos de vocês já foram lá, viram o trabalho que acontecia. Meu, a repercussão foi internacional. Estavam vindo pessoas do exterior para conhecer o espaço e conhecer a história. Quer dizer, só o que aconteceu? Nós saímos de lá como se nós estivéssemos cometendo um crime, meu. Como se estivéssemos cometendo um crime. Tivemos que entregar a chave. Você não podia subir mais para o andar na escola técnica. E tivemos que sair fora. A diretoria, você está ligado, da escola técnica. E não vou nem por professores, vou falar só a diretoria. A diretoria dessa escola técnica, ela se mostrou preconceituosa para com esse assunto. Lá também tinha um funcionário, só um também. O resto dos funcionários que lá é terceirizados, os funcionários que dá segurança, tudo mil graus. Tudo uns caras da hora. Tem muitos aí que não estão escritos, estão mandando aquele abração para eles aí. Mas tinha um funcionário que ele parecia um carcereiro. A cara dele era abrir e fechar aquele portão lá para a entrada de alunos e dos visitantes. E quando vinha os visitantes, ele ficava com cara feia. Parecia que ele não gostava. Nossa, aí ele arrumou um assunto lá uma vez lá que, na minha mente, veio ser entregado como se fosse a cadeia mesmo. Ele fosse o carcereiro. Quase que eu grudei e ele fez uma rebelião. Só que na hora eu falei, opa, não posso grudar o funcionário. E sair dando risada. Mas era aquele cara atacante de verdade mesmo. Inclusive, na discussão, ele dizia, é porque não sei o que. Eu falei assim, ó mano, você está fazendo o seu papel aí, meu. O seu papel é esse, abrir e fechar o portão, cara. É a sua cara. Você entendeu? Então, para vocês verem a falta de respeito para com a história e para com as pessoas que iam lá visitar. Porque muitas pessoas que iam nos visitar, a sua grande maioria, eram estudantes e pesquisadores. Mas também iam a sobreviventes do cárcere. E pessoal, algumas pessoas que moravam, que estavam em situação de morar na rua. Certo? Então, essas pessoas também iam lá. E sua grande maioria, sobreviventes do cárcere. Ex-presidiários. Então, havia esse tratamento com esse pré-conceito enorme. E isso, claro, que contribuiu para que aquela diretoria toda preconceituosa, ela fechasse, de fato, quisesse que fechar. Só que a gente estamos fazendo todas as lutas para que aquele espaço seja aberto. Porque aquele espaço lá é um direito de vocês. Não só porque eu quero trabalhar lá. Não, não é só por isso. É porque é um direito de vocês. Aquilo ali faz parte da história. Faz parte, mataram aquelas pessoas há 31 anos atrás. E agora estão matando suas memórias. Sua memória, para que sua memória seja resgatada. A escola técnica, ela fala que por meio de agendamento está atendendo. Aí eu queria pedir para vocês aqui, galera, que ligasse, que escrevesse para lá. Procurar lá, procurar lá, Centro Paula Sousa, Escola Técnica, Parque da Juventude, no e-mail e agendasse. E perguntasse quanto tempo que vai demorar para ser atendido através do agendamento. Porque não tem ninguém para atender. Essa professora, ela não faz mais parte do corpo técnico. E a Nádia também não está trabalhando lá. Quem que vai atender? A não ser que eles virem lá e abrem para uma pessoa, para as pessoas entrarem lá. Mas eu acho muito difícil. Porque esse acervo que lá temos, que é da Morribes Iliate. Vamos respeitar essa pessoa, que é uma pessoa de primeiro mil grau mesmo. Ele era um laboratório do curso de museologia. E esse curso não existe mais lá. Acabaram com esse curso de museologia da Escola Técnica. É um curso muito procurado. Alegaram que não tinha pessoas. Mas tinha pessoas, sim. E muitas pessoas que queriam fazer. Inclusive, quando acabaram, muitas pessoas passaram a reclamar porque queriam fazer esse curso. Então, a gente não consegue entender qual é a dinâmica de todo esse acontecimento. Mas a gente chega na conclusão do quê? O apagamento da história. Porque aquelas pessoas, elas acham que essa história não deveria estar falando aonde é uma escola. Uma escola. Então, quer dizer, né? É difícil pra caramba. Mas isso é toda a realidade do que realmente aconteceu. Nesse entendimento do porquê o espaço memória Karandiru foi fechado, sim. É isso aí, galera. Então, lá tem uma cela hoje que está lá. Todas as fotos do 111. Hoje eles estão presos porque eles deveriam de estar já em liberdade. Fosse quanto fosse a pena deles. Mas, infelizmente, né? Eles não saíram de liberdade. Eles foram mortos, né? E lá permanece aquelas fotos, né? Que foi uma intervenção que nós fizemos dentro daquela cela. O canal Prisioneiro 84961 aí vem trazendo esse papo aí com vocês aí, né? E, novamente, pedir desculpa pelo tempo aí que demora. Que a mente está meio fora esses problemas. Também estou com alguns problemas pessoais também, né? Ainda mais agora que passou o dia das crianças. Fiquei longe dos meus filhos. E isso daí faz com que a mente da gente não fique legal não. Mas, né? Vamos fazer o quê, né? A revolta, a primeira vez, me levou pra cadeia. É que nem as pessoas falam. Ah, isso não justifica. Mas levou. Agora, dessa vez, a revolta não vai me levar. Pelo contrário. Canalizou ela ao meu favor. É isso aí, galera. Canal Prisioneiro 84961 aí. Mandando um abração pra todos e todas aí. E agradecendo aquelas pessoas que puderem estar chegando. Vou pôr aqui, novamente, né? O Pix. Quem puder, só agradecemos. Fiquem em paz. Tamo junto, galera. É nóis, hein?